Salve meus queridos ao setup da galera estamos aqui para mais um episódio dessa vez a gente vai ver um setup bem legais se você quiser participar ter chance de ganhar um app como é que você faz Davi? Bom é só você mandar um e-mail ali para o inbox.terabyteshop.com.br e lembra cara coloca ali foto, vídeo, sua configuração no TXT, quais jogos você joga, os modelos de cadeira que você tem, tudo para a gente ficar mais legal ali para a gente conseguir te dar uma dica de app da hora e também aquela coisa é mostrar realmente o setup para a galera ali para a gente conseguir realmente ver como é que você usa ver se está legal ver se não está e é claro a gente também te dá aquelas dicas para você conseguir deixar o setup daquele jeitinho daquele jeitinho e obviamente já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio de setup da galera beleza? Então juntos ao Super Frame Force vamos ver aqui o que que a gente tem para o dia de hoje Então vamos começar aqui então com o setup da Kawana que mandou o PC dela aqui vamos ver como é que está esse PC né Mandou só uma fotinha né podia ter dado uma caprichada melhor Podia ter mandado vídeo, mais fotos do setup inteiro né Porque ó, uma coisa, primeira coisa, tem uma iluminação extra aqui embaixo né É o Wonder Glow ali Wonder Glow E ó, setup da hora, bonitão, mouse legal, teclado legal, tudo combinando Eu acho que gosta de K-pop Não tenho certeza, tem umas cartinhas aqui também Que eu sei que é uns bagulho colecionável de K-pop que eu não entendo direito Mas o setup visualmente muito legal, tá ligado? O setup bem bonito Duas coisinhas que a gente vê de cara Esse segundo monitor Já de vídeos melhores né De escritório, de recepção de um escritório 2005 Aham E ó, dá para ver aonde que esse monitor está indo hein Num VGA para um HDMI para conectar aqui na placa de vídeo dela da Gigabyte Mas ó, o setup fora isso, está lindíssimo Cube branco, botou um Funko Pop ali do Goku Na parte de dentro, né Ficou bem legal Mas cara, setup bem legal Agora vamos ver a configuração desse setup né Isso que é interessante né PC Gamer Terabyte Super Free Super da hora Free Cube É a placa de vídeo de uma Gigabyte RTX 3060 de 12GB O resto, o Little Robert Knows Esse daqui é um setup secreto que a gente não vai contar para vocês Mas basicamente, o que que é? É um 5600 numa B550 da Gigabyte Dois pentes de 8GB de 3200MHz Com 1TB de SSD Kingston NV2 Mais 500GB de SSD Que é WD Blue Os dois são NVMe né E daí o que que a gente tem de periférico Temos o monitor principal 24 Full HD Que dá para dar uma melhorada né Monitor secundário a ser de 17 polegadas Headset da Redragon Z Sakura O teclado da Redragon Kumara Lindíssimo esse teclado aliás O mousepad da Redragon Flick O Mouse Cooler Master MM710 Belo mouse também né Funko Pop Goku Black Aquele Funko Pop que a gente vê ali dentro do PC Wallpaper é XG Shooting Star E os photocards Que é aquelas cartinhas ali Da Haring New Jeans Da Haring New Jeans É cardzinho Da loja Haring E são novos modelos de calça jeans Com certeza Com certeza Mas cara É aquela coisa Não mandou o vídeo Não mandou o vídeo Não conseguimos ver outras coisas né Não conseguimos ver se A cadeira Se a cadeira está legal Se dentro ali né Se tem as vezes Está meio apertado Espaço Se não está Está legal Primeiro O PC está em cima da mesa Bacana Não está no chão Ele vai acumular menos poeira Já tem um bom número de fãs Dá para dar uma melhoradinha Dá para colocar um watercooler Dá para pegar ali um kit fã Maneiríssimo E colocar ali na parte de baixo Também O Kube tem uma ótica Estelação ali para a parte de baixo Também fica bem da hora E é claro Dá para ver ali Toda a questão De como ela montou esse negócio Falta um bracinho de monitor ali Falta melhorar esse monitor secundário Se não ganha Esse monitor secundário É 4x3 ainda Parece E só E dá para ver aqui Só pela mudança de cor De um para o outro Porque esse monitor aqui Tem belas cores É uma calibração maneira né E ó A Kekawana é designer Então esse monitor aqui Deve estar fazendo um belo De um trabalho para ela né Mas ó Uma coisa que a gente consegue fazer O monitor primário dela 24 polegadas Full HD Fechou Beleza Esse monitor Dá para virar o secundário E pegar o monitor 27 144 Hz Para dar aquele upzinho maneiro né A gente teve agora né Voltaram em estoque Os Vision Ultra né Sim 34 polegadas Que daí é aquele ultra wide né Ultra widezão ali Para ela que trabalha no PC Também às vezes pela produtividade Sim Vale a pena Pegar com o monitor primário E deu o secundário Fica esse AOC aí Que está de primário atualmente E daí Esse daí Manda para o ferro velho Manda para o Exatamente Mas é basicamente isso né O que a gente consegue ver Sabendo que ela é design Dá para colocar ali Mais memória né Sair do 16E Para o 32GB A 3060 Está de ótimo tamanho ainda Se quiser armazenamentir Talvez Pegar uma placa mãe Um pouquinho mais completa Mas Ou talvez até Um water cooler né Sim Que ela está no momento Com o cooler Rafe Stealth né O padrãozinho O cooler box Da AMD ali Mas Belíssimo setup E Bora para o próximo E o próximo setup Que a gente vai ver É do Breno Dionísio E vamos ver aí O que que ele trouxe Para a gente Aqui as fotinhos Que ele mandou Beleza Ó Setup Primeiro No escuro Abre a janela Abre a janela Vitamina D Pelo amor de Deus É Uma coisa que a gente consegue ver Está no Windows 10 ainda Só pela lock screen Já dá para ver Que é o Windows 10 Tecladinho Acho que daqui mesmo Já dá para dizer Que é o tecladinho De membrana né Mas de entrada Um mouse Corsair Pelo menos Beleza Um water cooler Da hora 240 límetros Ou é 360 Eu acho que é um 360 E é o Isengard É um 360 Sim O water cooler Isengard Dá para ver Está meio apertado Ele está meio apertadinho A mangueira está fazendo Está Loqueando De um lado para o outro Eu fico com medo Robertinho De estar forçando A placa de para baixo Isso é um problema mesmo Isso pode realmente Ser uma das razões De pegar Um gabinete um pouco maior Principalmente Que ele pegou De 360 A gente tem que ver Se esse processador Se precisava De um 360 Mas olha Uma placa mãe Só complementando Robertinho Até pelo Feature proofing Ele já quis Fica mais fácil Para mais para frente É a diferença Vamos ser sinceros Primeiro Isengard Pre-saço Sim E a diferença De 240 360 Não é tão grande Assim É verdade Não é tão grande Assim Então às vezes ele Prefiro já pegar 360 Para caso Ele precisar Talvez ele já precise Agora A gente consegue ver Que ele está com uma Placona mãe Uma tough zona Uma RTX Já vamos descobrir Os detalhes Vamos descobrir os detalhes Então às vezes ele já está Pelo feature proofing Para depois se ele quiser Pegar um processador mais quente Não tem que trocar Water cooler Mas é aquela coisa Esse gabinete está Muito apertado Está apertadinho mesmo Está muito apertado E ó A gente consegue ver Que é uma placa Que no mínimo Está puxando Uma boa quantidade Porque são dois Conectores PC E 8.0 PC e 8 pin Então ele está Realmente com o PC Que pelo menos Pelo menos daqui Dá para a gente ver Que é o setor da Pelo menos agora Ele ligou a luz Mesa eu achei muito pequena E a mesa só já viu Dias melhores E a mesa já viu Dias melhores A mesa está um pouco pequena Pouquíssimo Pouquíssimo espaço Do mousepad Mas ele tem um mouse maneiro Com uma cacetada Ele botou uma lateral Ali O mouse da corrente Headset também Já está sentindo um pouco O modemzinho ali Da internet no lado E o microfone Que parece ser O Fifine A6T E uma coisa que a gente Consegue ver daqui Ele fez aquilo Ele colocou os fãs Do radiador No lado de dentro Do gabinete Está vendo Aqui está só o radiador E os fãs dele Estão para a parte da frente Estão para a parte da frente Ele encaixou Depois o negócio de cima A gente está vendo Que ele está hidratado Ao menos Pelo menos está hidratado Tem o controle dele Para jogar Usuário de óculos E pelo amor de Deus Abre essa janela Vamos ver então A configuração Que ele mandou aqui Uma 3060Ti Então é uma placa Forte zona Um Ryzen 7 5700X Numa Asus TUF B550M Com 16 gigantesco Total 2x8 Kingston Filme Uma fonte boa Zona também 850 watts Uma cornector O Kingston NV2 De um Teres Aqui vendeu Muito E ainda Está vendendo Gabinete Da Cougar Wirecom 2 Mesh RGB Watercolor 360mm Da Superframe Weisingard Monitor Superframe Pismo Microfone Fifine A6T Como a gente falou Controlezinho 8-bit do Headset Da Redragon Mouse Da Corsair Teclado Genérico JP133 E uma webcam Da Logitech A C270 Mais basiquinha Da Logitech Cable Management Master Favor não julgar Master do Cable Management Favor não julgar Você não mostrou Para a gente muito Aqui a gente não consegue Ver muita situação Tem duas coisas Para mim Óbvias Esse gabinete Está muito apertado Precisa Trocar de gabinete Não precisa Ir para um Hércules Não precisa ir Para um gigantão Um gigantesco Mas um gabinete Um pouco maior O gabinete Que as vezes Dê a possibilidade De colocar o alterculo Em cima Sim Fica melhor Pode até ficar Ali na lateral Na frente Pode ser um cube Que dá para colocar Na lateral Fica legal também Mas é aquela coisa Está muito apertado Esse daí Eu fico preocupado Com o apertado Está E no geral Assim Eu acho que ele está Usando o Pigtail Aqui no cabo PC Parece que ele está Usando o mesmo cabo Para os dois conectores Mas assim Se não é 3060 Se não é 3060 Vamos dizer assim Geralmente Só o 8 Já resolveria Provavelmente É um modelinho Um pouco mais Do que o que eu quero Colocar os dois Mas no geral Não é recomendado Isso daí Porque você está Passando o dobro Ali O dobro Da corrente No caso Amperagem Que o pessoal fala Não existe É corrente É corrente Então o Taps No dobro Da corrente Pelo mesmo cabo Ali Porque ele está Puxando um cabo só Então o ideal É se você tem A Core Reactive 850 Tenho certeza Que tem Dois cabos PCIe Com certeza E daí você conecta Os dois E você amarra O Pigtail Atrás É melhor quando Nem veio o Pigtail Sim Mas se veio Então menos Não use Sim Cara Setup Bem legal Setup Que não tem muito Que a gente falar Em questão de Dar futuros Ups Mas uma coisa Que a gente consegue Ver aqui O monitor dele É o Superframe Prisma Que eu me lembro Esse monitor Não é Quad HD Ele é? Eu acho que tem Um modelo dele Quad HD Conferimos aqui O monitor que ele está usando É Quad HD O monitor topzera Da Superframe Então O que eu ia rolar para ele Se o monitor dele Não fosse Full HD Ele podia ir fácil Para o Quad HD Mas cara Para o Quad HD Esse setup já está Bem 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 legal Eu acho que o Up Que realmente é necessário É colocar ali Um gabinete maior E também Talvez Pensar na possibilidade De algum jeito Aqui Porque Ah, isso aqui é a cama Eu pensei que Era mais espaço Da mesa Se você sente A necessidade De colocar um segundo monitor Uma coisa que eu imagino Que dá para fazer aqui Que eu faria de louquice Colocava um suporte De braço Na parede Essa parede Da esquerda Taca o suporte De monitor ali Coloca o monitor Em cima Do seu monitor Principal mesmo Já que você não tem Um espaço Horizontal Usa o espaço Vertical E ficaria da hora Também Ficaria da hora Ali Daí Na minha opinião A mesa Pelo jeito Ele não tem muito espaço Mas a gente dá Para colocar Uma coisa maior Talvez uma que Os pés fiquem Mais no canto Da mesa Sim Que daí ele ganha Mais espaço Nas pernas E daí No último caso Coloca o gabinete Para baixo Mas infelizmente Que ele precisa De mais espaço Nessa mesa Para colocar Um mousepad maior Tem o da Gamer Ninja Aquele gigantesco Que dá para colocar Teclado E mouse Para ficar melhor E aquelas coisas Até Já que ele tem Um teclado genérico Eu não sei O quanto ele usa Do numérico Mas eu aposto Que não É verdade Ele podia pegar Um TKL Ou um 60% Sim Ou um 60% E ficar de boa Aça ali E ter mais espaço Ainda para o mouse dele E o gabinete Aqui ele não precisa Um gabinete mais largo Ou seja Ele não precisa pegar Um cube Ele pode simplesmente Pegar um gabinete Que seja mais comprido Exatamente Para não ficar tão apertadinho Se ele fizer isso Daí Ele ia ficar Maravilhoso Topzera Topzera Então tá aí Belo setup Obviamente muito focado Na performance Um setup Um setup forte Um PC são fortão Para o Quad HD E bora para o próximo E o próximo É do Jonathan Santos Que mandou aqui Para a gente No e-mail E você Facilzinho Manda para a gente Por e-mail ali Para participar do quadro Beleza? Ó vamos ver Que ele falou 100% terabyte Esse é meu ditado Ele é dos nossos Valeu meu querido Vamos ver aqui Ó Setupzão Bonitinho Nesse gabinete Top 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 Da super frame Controlezinho ali A foto que ele tirou Tá meio Meio de perto Mas meio de longe Mas não dá para ver nada Mas uma foto legal Do PC dele mesmo Pelo jeito Tá na sala Porque Aqui ó Um pano Será que é na sala? Não sei Aqui não parece ser na sala Porque a porta Tá aqui Tá legal Mas ó Uma mesa Pequena Mas ele tem Um mousepad grande Comprido A mesa Ela não parece muito funda Sim Mas ela é larga Mas se você tem Aquelas mesas mais velhas Aqui ó Tem até um lugar Para colocar O lugar Para colocar O setufe Aqui Então as vezes Um upzinho de mesa Cair bem Porque ele tem mais espaço Para cá né Então ele poderia pegar Até as vezes Fazer aquelas mesas Que nem tem perna Só colocar uma mão francesa Sim Pegar uma mão francesa boa Ficaria legal Ficaria legal ali Colocar diretamente na parede Já aproveita Já fura Já coloca um suporte de monitor Esse monitor dele Me parece um pouco pequeno As vezes atende ele bem Mas ele pode já fazer um up Olha tem até um suporte De monitor aqui Talvez ele estivesse olhando Ele tava de olho já Ele tava de olho Ele tava de olho já Então as vezes Ele pegar um suporte de monitor ali E as vezes já pegar Até um segundo monitor E deixar esse aí de secundário Exatamente E pegar um segundo monitor Ficaria muito da hora E ó Uma coisa que dá para ver já De cara Ele tá usando o gabinete De lado errado Quando ele tá usando o PC Ele não consegue ver dentro Do PC dele Beleza Tem gente que não se importa com isso Mas eu acho que a principal razão Que ele tá fazendo disso É que se ele colocasse o PC dele Na direita Ele ia ter muito pouco espaço Para mexer o mouse Porque a perna dele Por causa da perna dele não consegue Por causa da perna Ele não conseguiria ir mais pro lado Exatamente Ele fazendo a mesa de mão francesa Cara Resolve Resolve 90% dos problemas Sim Cadeirona Gamer Ninja Muito bonita Tá faltando um fã Na frente desse gabinete É verdade Bom ponto Eu não tinha percebido Ele tá hidratado aqui Tem um paninho Para limpar óculos Ou uma microfibra aqui Não sei Não sei Tá bem pertinho da porta Realmente A mesa é o que tá limitando o setup A mesa é o que tá limitando o setup Agora vamos ver né Se tem mais uma coisa Vamos ver o vídeo aqui Sem som mesmo Mas ó A gente já consegue Ver aqui Ele tava olhando O que ele tá olhando? Será que tá sem som? Tá sem som né? Tá sem som Cara Sabe o que eu acho que fiz aqui? Isso aqui é as partes dos produtos Que ele deu o coraçãozinho Ah Pra seguir Tá ligado? É talvez seja o que ele tá querendo pegar Tá vendo? Exatamente Já tem ó Vamos volta um pouquinho aqui Robertinho Vamos dar uma olhadinha Nesses produtos aqui ó Ó Tem o braço de monitor Que eu tava falando Sim O braço de monitor Tem dois monitores Talvez ele tá em dúvida Entre um e outro Sim Sim Ele tá querendo ali Um air cooler Porque provavelmente ele deve estar no color box ainda Sai no color box Aham Os mais fãs Que nem eu tinha falado Que tá faltando um pane Headsetzinho logitech Tá meio ruim a qualidade do vídeo Mas dá pra ver Que é uma 6600 Ou uma 7600 Não sabemos Não sabemos ainda Mas ó Beleza Vamos ver aqui ó Setupzinho legal Super frame Aí sim Meu querido E ele tá no gráfico integrado ainda E ó Uma Steel Legend Uma Steel Legend Placona Já investiu bem na placa Investiu bem na ponte A Super Flower A Super Flower Ele tá pronto pro up Ele fez o dever de casa Eu acho que é a sala mesmo hein No finalzinho deu pra ver ali ó A gente conseguiu ver um pouquinho mais Ó É parece sala Parece sala Parece sala Ou é o quarto dele esquisitaço ali É vamos ver Talvez ele tenha uma TV no quarto também né Mas ó Beleza Agora vamos ver o setup dele A configuração Que ele colocou aqui Que ele mandou aqui pra gente Bora lá ó Xbox Series S Né Primeiro Primeiro Xbox Series S Fone da Corsair Mouse da Super Frame Teclado da Redragon O microfone Fifine Caixa de som Meia bomba Meia bomba Monitor AOC 21 polegadas 75 hertz Esse realmente dá pra fazer um up legal E a cadeira Gamer Ninja Twilight E agora PCzão O que a gente tem aqui Uma B450M X-Legend 2x8 Furby 3 e 200 megahertz Um SSD NVMe de 500 gigas Um SSD de 250 é SATA né O processador é o 4600G O gabinete Super Frame Lion Três fãs da Super Frame ARGB Eu acho que o gabinete veio com três fãs O terceiro ele colocou na parte de trás né Fonte Super Flower Lidex 80 Plus Gold 550 watts Full modular Então Parabéns pela escolha de fonte Ele foi pra uma fonte De altíssima qualidade já Futuros ups Monitor 144 hertz ou superior A X6600 Um Hercules é melhor Mais três fãs E o fonezinho da Logitech Mostrado no vídeo Que deu pra ver ali É Mas justamente isso Robertinho Eu acho que Ó Ele foi inteligente Porque ele tá com B450 Se ele fosse com a 7600 Ele ia ter equipa B550 Exatamente Então era mais um up Que ele ia ter que fazer E eu adicionaria mais aqui Nos futuros ups A mesa Sim E um processadorzinho né Porque a gente sabe Que o 4600G ali Já fica um pouquinho pra trás Depois que ele botar a 6600 O 4600G vai puxar Vai puxar o freio de mão ali Sim Mas belíssimo setup Parabéns aí A gente falou aí Os ups que você pode colocar Mas Esperamos aí Que você tenha Um belo up aí Pela frente Pra você poder aproveitar Mais jogos com o seu setup Beleza Agora Bora pro próximo O próximo que mandou Foi o outro Ele mandou aqui direto Vamos fazer o contrário Dessa vez Vamos ver a configuração dele E daí a gente comenta ali A gente vê as fotos Ó Ryzen 5500 Com uma RTX 3050 De 8GB Um pente de 8GB só Uma fonte de 600W Não modular Uma ASUS Prime A520ME Mouse da Marvel Teclado da Superframe Um gabinete Que ele não sabe o nome Mas pretende fazer upgrade Headset da Fifine Monitor Acer Muito paia Ele falou Painel 900P Por favor Me dê um nome Ele falou Mouse e pé de Redragon E por último A cadeira de escritório Monobraço Aconteceu um pequeno acidente Ele falou Manda um salve Então obviamente Primeiro Muito obrigado Por mandar o setup Salve pra você E vamos pras fotos Vamos ver o que esse setup Nos diz aqui Ó Primeiro Nossa Essa régua aí Não dava pra esconder Essa régua Meu amigo A gente tem orgulho dos cabos Meu Deus Eu quero mostrar Todos os cabos É que as vezes A mesa não ajuda também Exatamente Não tem como passar por trás As vezes a mesa até parafusada Tem cara de móvel planejado Tem um cabo branco Passando pra lá Que a gente não sabe o que que é Um espaço minúsculo De mouse Na minha opinião Mas ele já tem um teclado Menorzinho Aqui a gente já começa a ver Que é um setup Que um gabinete Realmente é um gabinete Meio antiguinho Não dá nem pra ver Eu acho que é um Cooler Master Antigão Isso daqui é um Não, não Mas tu falou um gabinete Eu acho um Cooler Master Eu acho que é um Raffi antigo E esse daqui é o Cristiano Ronaldo Na copazinha Receba Receba Vamos ver aqui mais Cadeira a mão no braço Onde aconteceu um acidente Ele falou Não queremos saber O que aconteceu Vamos ver Tem mais alguma foto Não Então a gente não consegue Ver muito ele dentro Mas setup dele Tá pra ver Tá faltando uma academia Olha o que sou eu falando Tá faltando uma academia Fez assim com o braço O braço continua reto Tem algo de errado Mas ó Beleza Primeiro Móvel planejado É o que a gente consegue ver Né Essa régua conectada Ele tá meio zoada Tá meio zoada Isso daqui Isso é um estabilizador É possível Cara Cara Me diz que isso não é um estabilizador Me diz que é Uma Uma UPS Por favor Um no break Por favor Não seja um estabilizador Mas ó É O cara pegou Headset bom Boa escolha reset O headset da Fifa Bom e barato Top Ó Headset Teclado Ele tá bem tranquilo Fácil Sim Processador Ele tá tranquilo Processador Tranquilaço O cooler Ele tá tranquilo A placa de vídeo Também Olha Ser bem sincero Memória Primeira coisa Um pain de memória Meu Deus Um pain de memória Tem que ir pro 2x8 Irmão Tá tem memória Sendo abaixo de 100 reais Tem que ir pro 2x8 Agora Esse é o up Mais urgente Do seu setup Fácil Mais urgente é esse Daí aquela coisa Ele tá com uma fonte Que não tem nenhuma certificação É interessante Ele pegar uma fonte Um pouco mais confiável Por assim dizer Aquela coisa assim Não sei a procedência A fonte Mas a gente vê Que ela não tem nenhuma certificação E por isso Eu Eu Aconselharia ele Porque aquela coisa Galera Se a fonte Vai pro espaço Tem muita gente Levar seu PC inteiro junto Tem chance Então é aquela coisa Não se economize em fonte A galera diz que assim Ah pô não Pô fonte Fonte não dá FPS Fonte não dá FPS Mas fonte Pode matar seu PC Exatamente Uma coisa que eu não economizo É em fonte Vocês viram Até quando eu montei O PC pra minha namorada Lá Eu gastei muito mais Do que eu precisava Em fonte Exatamente Muito mais Tomem muito cuidado Na hora de escolher A fonte de vocês Ah putz Eu fiz aqui a conta Usei aquele site De calculadora De potência De fonte E deu 300 watts Pega uma de 600 Irmão Pega uma de 700 Pra você Facilmente Poder dobrar A performance Do seu PC Sem precisar Trocar a fonte E com uma fonte De qualidade Que tem ali Os seus 2 3 anos De garantia No mínimo Que você consiga Ficar usando Pra Não E o Robertinho Outra coisa As vezes o cara Vai lá E ele vai pegar Uma fonte De 500 watts E ele com Seizão 150 reais a mais Ele já pega Uma de 600 150 700 Bem melhor É claro Fonte de mesmo calibre Tudo 80 plus Ou sabinés Que é o mais Recomendado E daí Com isso Você consegue Primeiro Você fica trocando Toda hora Toda hora A sua fonte E outra coisa A fonte Ela tem uma faixa De eficiência Então se você está Trabalhando em uma faixa Mais da meiuca Dela ali Dos 50 75% Ela é mais eficiente E daí Por ela ser mais eficiente Você gasta A mesma conta de luz E no final das contas A fonte vai se pagar Exatamente Então Tomem cuidado Na hora de escolher A fonte De vocês Outro Primeiro Os dois ups 2x8 Vai pro 2x8 De memória Rápido Rápido E Mudar essa Fontezinha aí E daí depois Você vê o resto Porque o resto Já está mais de boa Para você jogar No meu tempo Claro que a gabinete Às vezes não tem necessidade Sim, a gabinete Normalmente não precisa trocar É só por estética 90% das vezes Vai ser por estética E eu veria Assim Eu não sei Como é que é Lá O quarto dele O escritório Não sei onde Ele está situado ali Mas seria legal Às vezes Parece Talvez ele seja Menor de idade Uma coisa assim Vê com seus pais Se é possível Mudar um pouquinho Conseguir uma mesa Um pouco maior Porque você está realmente Muito apertado ali Não te dá Muito espaço ali E querendo ou não A gente está ali É um lugar Que você vai ficar Muito tempo Sim É um lugar que você vai Passar ali horas e horas Jogando com seus amigos E tudo mais Ou até mesmo Trabalhando Estudando Então é um lugar Que tipo Um cantinho do PC Tem que ser um lugar Que você se sinta confortável Que você tem espaço Que você consiga Ver um futuro Para aquele lugar E hoje em dia Tipo Eu não estou vendo Muito assim Um futuro É Não é muito confortável Ficar naquela posição ali Beleza Então Está aí o quarto setup Do dia do hoje Doutorã Muito obrigado A todos que participaram Desse quadro Se você quiser participar Só mandar no Unboxer Arroba Terabyte Shop .com.br Para você participar Dos próximos episódios E no próximo episódio A gente vai dizer O que cada um Desses últimos Quatro episódios Ganhou de up E vamos ver Como vai Para frente também Fechou? Então Eu sou o Robertinho Esse daqui É o da Viseira Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Falou